A gente vai dar uma seguradinha, já vamos falar um pouco mais do projeto, vamos dar sequência aqui pra falar um pouquinho do Paraná. É o tricolor da Vila Capanema que volta a campo, é o tricolor, tricolaço, quem tem as informações do Paraná Clube do Brasil é o Polivalente. Ele é repórter, ele é comentarista, ele é narrador. O nome dele? Antônio Carlos Ribas. Eu carinhosamente chamo ele de Fumaça, que é o apelido dele. Boa tarde, um abraço. E o Paraná e o tricolor, chega mais Fumaça! Alô amigos do Placar Transamérica, time do Paraná Clube estreia numa nova competição, hoje aliás participando pela primeira vez desta competição, convidado que foi neste ano pela CBF. Tricolor, às três da tarde no estádio Ilha do Retiro, lá em Recife, estreia no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, enfrentando a equipe do Esporte Recife. Para esta partida, o técnico do Aspirantes do Tricolor, Jorge Ferreira, vai contar com nada menos que sete jogadores que vieram da equipe principal do Tricolor, jogadores que até agora foram muito pouco utilizados nesse começo de 2019 e entendeu o técnico Matheus Costa e também a sua comissão técnica de que seria muito interessante para o time, né? de Aspirantes para o time principal e também, claro, para os jogadores participarem desse elenco de Aspirantes, disputar uma competição para valer, né? Valendo três pontos e assim pegar um pouquinho mais de ritmo de jogo e, claro, ficarem à disposição do Matheus Costa para o time principal do Tricolor que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Este jogo de hoje, três da tarde, lá em Recife, na Ilha do Retiro, Paranaclube terá o Lucas Macanhã, né? O Alejandro Marques, o Gabriel Pires, Andrei Gemerson e Marlisson, jogadores que pertencem à equipe principal, estão treinando, né? Normalmente vão reforçar, então, a equipe de Aspirantes. Paranaclube vai realmente com uma equipe bem forte para essa competição que começa hoje. Enquanto isso, técnico Matheus Costa já está moldando o time Tricolor para o jogo de sábado, quatro e meia da tarde, lá em Campinas, contra a Ponte Preta. Existe um tabu aí há exatos 13 anos, desde 2006, que o Paraná não ganha uma partida lá em Campinas. É verdade que não foram tantos jogos assim neste período, mas a verdade é que a última vitória do Tricolor foi ainda em 2006, quando o Paranaclube era treinado pelo Caio Júnior, né? Nosso saudoso Caio Júnior. Então, um pequeno tabu aí que o Paraná tem que quebrar, né? Ou, pelo menos, vai tentar quebrar neste jogo contra a equipe da Ponte Preta. A princípio, como não tem problema nenhum de contusão, não tem também problema nenhum de suspensão, o técnico Matheus Costa deve mandar a campo o mesmo time que enfrentou o Guarani. Não sei se exatamente, né, vem com o mesmo time ofensivo, né, como foi com o Guarani, foi o tempo todo, massacrou o Guarani o tempo todo, teve 64% de posse de bola, talvez pelo fato de jogar fora de casa o time seja um pouquinho mais fechado, né? Talvez vá para Campinas um pouquinho mais retraído, um pouquinho mais fechado o time do Paranaclube nesta partida. Vamos aguardar, treinamentos estão sendo feitos em dois períodos, Tricolor, que neste momento é o décimo colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, no sábado enfrenta a Ponte Preta, 4h30 da tarde lá em Campinas, e lembrando, né, hoje às 3h da tarde, o time de aspirantes estreia no Campeonato Brasileiro da Categoria. Informações do Tricolor aqui no Placar Transamérica. Agradecendo ao Antônio Carlos Ribas, com o panorama completo do Tricolor da Vila Capalema, Paranaclube do Brasil, que tem jogo difícil contra a equipe da Ponte Preta, é difícil, mas não é impossível, Juliane? É verdade, o Paranaclube empatou agora, né, o último jogo contra o Guarani em casa, então ele precisa dessa vitória até para atingir os objetivos que o próprio Matheus Costa fala antes da parada para a Copa América, e a equipe do Juventude vem enfrentando alguns obstáculos aí extracampo também, então vamos aguardar ver o que dá essa partida. O que seriam obstáculos extracampo? Agora fiquei curioso. A equipe da Ponte Preta tem tido alguns embrólios financeiros, né? Ah, de direção, atraso de salário. Isso. Eu pergunto, quando a gente não sabe... Olha, ainda bem que está certo, acho que está certo, né? Quando eu não sei, eu vou lá e pergunto. Edgar Otto, o que você pode frisar do Paraná, você que acompanhou atentamente o boletim do Antônio Carlos Ribas, o que você pode destacar? Eu acho que é um jogo difícil, claro, mas também esse tabu de 13 anos não representa um número tão extraordinário, são apenas cinco jogos, acho que teve durante esse período todo lá. A última vitória foi de 5 a 4, 5 a 3, se eu não me engano, no placar, em 2006. Eu acho assim, o Paraná tem condições, tem o aspirante aí também, o jogo dos aspirantes, com ganho também de sete jogadores que vêm do time titular, sabendo que também existe aquela questão no Sub-23, que você pode trazer até quatro jogadores acima da idade para participar do elenco. E eu acho que o Paraná está trazendo alguns titulares até para poder dar ritmo de jogo e manter essa questão aí e auxiliar o aspirante nessa partida. Porque aí deixa os atletas no foco em atividade, de repente quando precisar, houver a necessidade de voltar para o elenco principal, aí o Matheus vai ter toda a autonomia e tranquilidade para guindar esses jogadores para a equipe principal do Paraná. Se mexeu, chamou, falou, pode falar. Lembrando que além do jogo do Paraná, hoje tem o Atletiba, a gente estava comentando também, né, do aspirantes. Isso, o campeonato de aspirantes tem o clássico Atletiba e o Sub-17 do Atlético Paranaense, essa é pelo Campeonato Brasileiro, a equipe do Cruzeiro Arrapa. Não, Cruzeiro não, Palmeiras. Palmeiras, o Cruzeiro jogou ontem. Contra o Coritiba, lá em Minas. Então, ó, volta a fita. Ontem jogou o Coritiba contra o Cruzeiro. 3x3 deu o jogo. E são jogos aí para a gente ficar esperto, né, muitas revelações no futebol paranaense. E hoje tem o Sub-17 do Atlético recebendo o Palmeiras na Arena. Lembrando que o Coritiba e o Atlético fazem o Atletiba de aspirantes. É isso, é a ficha completa das categorias de formação do triplex do futebol paranaense.